E aí galera, voltando aqui para a nossa boa história no jogo, que a gente tinha parado através da primeira missão aqui, através de lama e sangue, vamos continuar a parte 2, que é a parte dos tanques da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Meu avô lutou na Guerra Civil Americana. Antes da minha partida, ele disse o que precisava fazer para sobreviver, mas nada teria me preparado para o que eu presenciei, novas máquinas bélicas, como os tanques. Boa de tanto quanto grande, né? Vamos todos avançar inteiros, hein Eduardes? Se tiver problemas, estaremos logo atrás de você. Quem sai é o piloto, né? Tá acertado. Tá bom. A gente vai na frente. Cara, tem cara que tem coisa escondida por aqui, não tem? É. Ah, fácil de atrapalhar, né? Ó. É, velho, rolou. Ó, um ácido investigado. Quando você der um sinal. Ih, mano. Tem que... Ó, assim. Por aqui. No modo stealth. Eu sou horrível no modo stealth. Olha. Ali, ó. Olha ali. Mano, como o cara não me viu, tá ligado? Ó, quase não me viu. É uma granada, né? 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 Ó, uma granada, né? Estranho. É o E que pega os bagulho, tá ligado? O que você acha? Não, não. Não, não. Causou os terror, não? Causou os terror. Acho que vamos causar um terrorzinho, né? Isso aqui também. Ah, esse é bom usar uma machine gun, né? Ó, tá. Pode ser isso aqui também. Olha a arma espertinha. Obrigado. Esse aqui. É a dor? Olha. Não está chocando. Edwards, aí está você rapaz. Incrível motorista, isso foi incrível! Nem dá para perceber que tem uma guerra acontecendo, não é? Fique para trás, estou passando pelos aranhas. Não enxergo porcaria nenhuma. Edwards, vá na frente no ski. Não se distancie muito. Como sempre, né? Vamos na frente. Acho que não adianta andar muito no estafo. Imagina. É um tanque de guerra. Parece que pode ter problemas à frente. Vá olhar e se estiver tudo bem, nos dê um sinal. Vamos ajudar se ouvirmos qualquer problema. Vamos ajudar. Estou vendo que vão me ajudar. A gente está no stealth. A gente está no stealth. Estou imaginando, né? Tem um tanque de guerra numa floresta dessas. Como é que os caras não ouvem? Vamos dar um tanque de guerra. Penitério. Passar por trás. Ah, deve ter muita coisa escondida, não sei. Bom, não vi nada do jogo, tá ligado? Então, não sei dizer onde tem coisa escondida, onde não tem. Olha, os caras estão lá. Ninguém. Ah, uma sniper aqui, não é? Essa é uma marcada, tá ligado? Não é? Ah, o que? Barca, tá ligado? Ah, o que? Barca, tá ligado? Eu acho que lá tem outra artilharia também. Ah, eu vou marcar. Mano do céu, eu vou ser visto. O que é isso, cara? Você chegou. Cara, olha lá. Que barco, então. Ele não me viu. Tipo, não tem silenciador, né? Ah, o que amado? Tudo bem? Ah, uma erhalten. Ele não tem sinta de raiz. Não, não tem nada tебando até a lateral. Umbewesso Gotham é ao destino. E o que fica errada? É importante se elimination". Não, nem as eras fortes 해요! O que é isso? Nossa, uma cartilharia me caçando. Tem que ir lá antes que a gente vai chegar. Onde que é que está o bagulho? Aqui não tem nada. Deixa eu pegar. Vou pegar essa aqui. Caralho de arma. Tenho a noção com essa. O bagulho aqui mesmo. Ei, vem aqui! Tenho o que dizer. Fico feliz que você esteja do nosso lado, Edwards. Tome cuidado. Nós vamos lidar com isso. Você quer mais coisa? Não enxergo porcaria nenhuma. Edwards, vá na frente e nos guie. Não se distancie muito. De novo, velho. Estou deixando este rank e muda a arma, tá ligado? Vamos apertar o Q, né? Para mudar o processo rápido da arma. Mas não funciona. Vou por aqui. O de Steffan tudo muito certo. Vou só localizar os bagulhos todos. Só localizar os bagulhos todos. Ele sempre está aparecendo aqui, né? Não tem nada. Isso, mas a gente está fazendo. Tira o B. Tira o B. Tira o que? Para. Tira o B. Tira o Cmd, tira. Supralha, Tira a Nara. Tira o B. Tira o B. Tira o B. Ah, não. Vou matar ele na sulci. Caramba, tem que ser. Nisso. As altas boletas. Estou dando a pena, vai aqui. Pô, droga. Pega o lugar. Estou morrendo. Caramba, cacete. Puxa. Espera, tem um trajeto aqui. O que está ligado? Puxa. Puxa. Meu Deus do céu. Não deu muito certo. Vamos ver se eu vou fazer direito essa vez. Certo, filho. Estamos todos cansados. Mas preciso que você siga em frente e limpe o caminho para nós de novo. Puxa. Puxa. É o caixote. É o caixote de arma. O caixote não vai ajudar. Puxa. Puxa. Não vai mudar. Puxa. Puxa. Ah, é. Tchau. Certo. Tem que ser protegido aqui. Certo. Não vai mudar. E morreu. Ah, poxa, tem uma fortalezona. O que é essa? Vou ser melhor. Por que o silenciador? O silenciador não adianta muita coisa. O silenciador não adianta muita coisa. Acabou esse negócio aqui. Nossa, quantos inimigos? Tô tenso no negócio aqui Ah, pistola Ah, shot É, parece que não tem ninguém, tá ligado Eu acho que eu peguei aquilo ali, sai e destrui tudo ali embaixo Tô bom mesmo Tanto que vai dar Ih, tem que carregar Pusha o Brasil o Brasil o Brasil já está voltando o meu deus parça porcaria citante Que isso, cara. Monkyo! Preciso que você cuide da retaguarda. A Bess levou uma surra. Quase a perdemos. De acordo com o mapa, nós devemos sair dessa maldita floresta em breve. Nós precisamos atravessar essa ponte e deve ser... Na ponte! Animais! É isso aí. Eu acho uma era melhor. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Por que não funciona a mira? Nossa, tem que deitar para usar o bagulho. Não tem que ligar. Eu não posso mesmo. Eu vou recuperar essa peça. É isso aí. É isso aí. Acho que... É isso aí. É isso aí. É isso aí. Que lugar é horrível para deitar? É isso aí. 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 Eu vou morrer. É isso aí. É isso aí. Eu vou morrer. Nossa! Nossa, passou rápido! Tô caro, tô caro! Vamos lá. Não tem nada. Tem, eles vão embora! Tem que ter feito em mim! Vamos lá. Tão que derrotada! Certo! Pari! Vamos lá. Vamos lá. Não vi os caras vindo. Vamos lá. 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 O que é isso? Depressa, Eduard! Os alemães estão a caminho! 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 O que é isso? 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 O que é isso?